A data de hoje lembra uma morte que mobilizou o país e virou estopim para uma das maiores manifestações contra o governo militar. Era 28 de março de 1968. O estudante Edson Luiz de Lima Solto foi morto com um tiro a queima-roupa disparado pela polícia no restaurante Calabouço, no centro do Rio. Edson Luiz participava com outros secundaristas de uma manifestação que cobrava o fim das obras de reforma do restaurante administrado pelo governo. O ex-deputado federal Vladimir Palmeira era presidente da União Metropolitana dos Estudantes e acompanhou de perto esse momento histórico. O pessoal do Calabouço, não só o pessoal era mais pobre que os estudantes universitários, era combativo e também mais estreito. Então eles iam para a rua com um cacete enorme, uma bandeirinha do Brasil bem pequenininha e que eventualmente depredava, inclusive automóveis da classe média. As imagens do enterro recuperadas no fim da década passada pelo cineasta Eduardo Escorel mostram a grande mobilização causada pela morte do estudante. Movimento político que ganhou força e três meses depois foi um dos combustíveis da passeata dos 100 mil também no Rio que assustou a ditadura. A entrevista do ex-deputado Vladimir Palmeira que vimos na reportagem faz parte do documentário Calabouço 1968, um tiro no coração do Brasil que vai ser lançado hoje no Rio de Janeiro. Vamos falar ao vivo com a repórter Flávia Grossi. Flávia, boa tarde. Quando é que o público vai poder assistir ao documentário? Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. Como você falou, o lançamento acontece hoje às 5 horas da tarde aqui na sede da Ordem dos Advogados do Brasil que fica no centro do Rio. A sessão é aberta ao público, mas quem não mora no Rio ou não puder vir aqui hoje vai poder conferir o documentário a partir de maio, que é quando ele entra no Circuito Brasileiro de Cinema. Ao meu lado, o produtor do documentário Paulo Gomes. Paulo, como é que foi a reação à morte do estudante Edson Luiz que hoje completa 46 anos? A reação foi violenta. A ditadura militar fechou o restaurante e assassinou brutalmente o Edson Luiz e que foi o detonador, foi o estopi posterior às manifestações não só de estudantes, mas do povo em geral contra a ditadura militar. Foi uma reação mesmo da população porque foi um assassinato brutal de estudantes que frequentavam um restaurante de estudantes de baixa renda e que o governo, além de não dar uma alimentação de péssima qualidade, não concluiu as obras do restaurante e ainda invadiu o restaurante e o assassinato produziu isso. A prova disso foi a passeata do ICMIL, que foi consequência e devido a esse assassinato de um estudante que lutava por direitos de comer melhor e poder estudar. Então a reação foi forte e justa naquele momento, naquela época. Muito obrigada. Luciana. Obrigada. Obrigada.